Uma foto compartilhada nas redes sociais causou surpresa entre os internautas. A imagem trata-se de um peixe-ovelha, animal que possui uma carga dentária muito similar à humana. Apesar de sua aparência rara, o peixe não é incomum de ser encontrado nos Estados Unidos e, inclusive, existe no Brasil uma espécie parecida com ele, chamada popularmente como sargo de dentes. O peixe-ovelha possui a si nome pois seus dentes são semelhantes aos das ovelhas. Porém, os molares são utilizados para capturar presas no fundo das águas. A imagem do peixe-ovelha foi compartilhada pelo genetês Pierre. O animal teria sido fisgado por Nathan Martin, que frequenta usualmente o cais. Em entrevista ao jornal local Mac Clatineus, Martin descreveu a experiência como uma briga boa, devido à dificuldade de captura do bicho, que costuma ser conhecido e disputado entre os pescadores assíduos de Naseade, no litoral da Carolina do Norte. Foi uma briga muito boa, foi uma boa pesca e fiquei muito contente. O bicho ainda virou motivo de brincadeiras e piadas nas redes sociais. Esse peixe tem dentes melhores que os meus, escreveu um usuário. Inscreva-se em nosso canal para mais informações e curiosidades.